Meu Deus do céu, Jesus amado, oh meu Deus, que cerada gente, explodindo tudo aqui, vou sair, vou tentar sair daqui, tô cercado aqui atrás, aqui por dentro não sai. Oh meu Deus, Jesus Cristo, o nosso emprego minha gente, o nosso emprego que tá em jogo, o que vai ser da gente agora? A gente tava retirando o gás, os botijões de gás que tão lá dentro, oh meu Deus do céu, cadê todo mundo? Bombeiro que não chega, Jesus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus amado, oh Cristo. Tava tirando o gás lá atrás. Tira o gás lá atrás. Tenta dar uma ligada no 18, 15, vê se vocês conseguem atencionar lá pra agilizar que eu não gosto. Tenha aula, calma. Tenha aula, calma. Não chega lá não. Meu Deus.